A pessoa não te responder mesmo estando online Saiba que provavelmente ela tá conversando com outra pessoa Que certamente interessa mais pra ela Pare de dar moral, exclua a conversa Com quem teclas eu não sei Não respondem minhas mensagens Disso eu já sei Não me importa quem tu és Se é a mulher que eu amei Tuas amigas estão em frente da nossa relação Será que não estás feliz? Prefiro não acreditar que por gentil me deram Não seria muita dor bem dentro do meu coração Porque toda a trajetória que traçamos não seria bom É que todos foram momentos marcantes na relação Chegaram os terceiros que mexeram em love Mexeram em mim one by one Que eu parto a cabeça desses niggas Que estragaram love, deixaram o coração assim Simples minha lembrança a nós dois Quando tu não sabe, tu tá sempre online Sempre online, tu tá sempre online Quando entro no sábado, tu tá sempre online Sempre online, tu tá sempre online Eu não vejo mais os tattoos Acho que vou tirar o tattoo O que está sempre na minha pele, baby Eu não sei com quem tu falas, baby No teu WhatsApp No teu WhatsApp, tu tá nos sapas Eu não sei com quem Já nem conversamos, como conversamos, baby Eu não sei o que te fiz, baby Pra me tratas assim Lolo, lolo, polo, lolo, 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 please tell me Eu quero saber de que eu falas, baby Porque eu não visualizo as minhas mensagens No whatsapp, baby Eu te vejo online Será que é com as amigas que tanto falas bem? Mas se for um niga é melhor dizer Porque tens mania de mim Quando entrou no sub tu estás sempre online Sempre online, tu estás sempre online Quando entrou no sub tu estás sempre online Sempre online, tu estás sempre online Eu não vejo mais o status Acho que vou tirar o tattoo Que está em pé na minha pele, baby Eu não sei com quem tu falas, baby No teu WhatsApp Onça Music, o portal das novidades